Fala galera, mais um vídeo novo aqui do nosso canal e esse aqui, como de costume, vou mostrar bastante novidade, só quero dar um adendo aqui ó, faça igual os nossos clientes aqui. No último vídeo a gente soltou de caixa fechada quem quiser comprar contato específico, então faça igual eles. Tem itens que você tem alta rotatividade no seu comércio e você consegue comprar de caixa fechada conosco. Por isso, a gente deixa o link aqui pra você chamar pra comprar aqueles produtos que tem alta rotatividade, que é super importante. No vídeo de hoje, bastante novidade que você sabe que a Lezetech é a que sai na frente e promoção exclusiva que todos vocês gostam, acompanham, ficam até o final pra aproveitar e abastecer o estoque ó. Hoje eu tô aqui na loja número 3 e vou mostrar pra vocês produtos de novidade muito top. Vamos lá pro vídeo? Vamos falar de novidade, reposição que acabou de chegar na Lezetech. Essa lâmpada aqui foi sucesso, chegou a reposição e a gente tá vendendo e o melhor, chegou com preço ainda mais top. Vídeozão rolando aqui do lado pra vocês verem. Essa lâmpada aqui, ela tem o RGB, ela muda a coloração todinha. Tem também caixinha Bluetooth, isso mesmo, caixinha Bluetooth, vem um controlão pra você configurar a cor que você quer deixar. Se quiser que só ilumine branco, também funciona. Se quiser colorido, quiser que faça um mix de cores aí, tocando parecendo uma baladinha, essa é a lâmpada certa. E o melhor, vem com caixinha de som que você conecta via Bluetooth da marca Capibon por apenas R$65, é barato demais. E no mesmo estilo, lâmpada, essa aqui é pra garantir a balada da marca Automatic, que a gente sabe que é sinônimo de qualidade. Funciona a baladona com apenas uma lâmpada, ela é super grande, é no modelinho Petal, né, que ela abre aqui e faz todo o jogo de RGB. Também tem caixinha de som, é lançamento, a Lasertec traz na frente pra você. E o melhor é o preço, somente R$76,00 no atacado. Essa aqui é sensação, você precisa ter no seu comércio aí pra sair na frente dos concorrentes. Quando a gente fala de variedade, a Lasertec toda hora traz novidade e essa aqui não fica pra trás. Essa nova garrafa aqui, fora a variedade que a gente trabalha de modelos de garrafa térmica, essa aqui chegou com preço sensacional e o melhor, você consegue vender aí no seu comércio com uma margem super top e é super importante você ter esses produtos populares aí, produtos de utilidade do lar que vende toda hora. Vai falar qual é a mãe que não queria ganhar uma garrafona dessa aqui de presente. Então em qualquer data você consegue presentear e oferecer um presente aí no seu comércio para os seus clientes. A gente sabe quanto tá custando essa garrafa lindona da marca Ecos, amadeirado cabo, segura de verdade a temperatura? Somente R$55,00 e é muito barato galera. Olha a belezura dessa garrafa aqui galera, é muito, muito linda. É somente de um clique aqui você abre, outro clique você trava ela. Olha que coisa linda, amadeirado cabeamento. Esse aqui é o presente que toda mãe, toda dona de garrafa gostaria de receber. E controle de PS5, qual a distribuidora que vocês viram que já tinha trago? A gente trouxe aqui para vocês, para você oferecer para o seu cliente um controlão de ótima qualidade que funciona além do PS5 também funciona com o IPC e outros equipamentos que conectam via USB. Esse modelo de controle aqui tá estourado, tá vendendo muito bem. E você consegue consultar esse e tantos outros modelos que acabaram de chegar no nosso site. Lá na aba controles para PS2, PS3, PS4 você consegue ver a categoria de todos os modelos que a gente trabalha. Temos personalizado, temos com blister transparente, lindo, lindo demais. Então já corre lá para o nosso site na aba de controles para videogame e você vai ver que tem diversos modelos com preços super especiais. Controle de Play 2 a partir de R$16,00. Então já corre para o nosso site e aproveita. Suporte de celular para mesa. Esse aqui nunca parou de vender, chegou reposição, você precisa aproveitar. Da marca Automex a referência R$629,00 com preço super exclusivo e super vendável. Somente R$13,00 numa tacada para você vender barato. É a partir de R$25,00 no seu comércio. A gente está falando de um suporte de qualidade super firme que aguenta qualquer tipo de celular. Corre para o nosso site e aproveita que esse aqui chega, mas evapora do nosso estoque. Isso aqui é alerta de preço baixo. Promoção exclusiva que a gente faz e só produto top altamente vendável. Dica minha. Abastece seu estoque que essa promoção vai durar por pouquíssimo tempo. Não tem no mercado. Vamos começar com toda essa linha aqui de mini liquidificador portátil. Todas elas recarregavam. Vamos com esse modelinho de entrada aqui. Somente R$25,00 no atacado. É isso mesmo. R$25,00 modelinho de entrada de liquidificador. Tem esse outro modelinho aqui da marca CapBom de ótima qualidade. Bateria de alta durabilidade. Bate qualquer tipo de fruta. Whey. O que você precisar. Está garantido aqui um mix bacana. Somente R$26,00 no atacado. Essa aqui é maluquice. Vai subindo o nosso estoque. E esse modelo aqui. Está viralizado. Está estourado em todas as plataformas. Redes sociais. Está vendendo demais. Tem vídeos com mais de milhões e milhões de visualizações. Por quê? Ele é super prático. Ele é uma garrafa. Que você consegue bater fruta. Fazer bater coisa. E levar como se fosse uma garrafinha de água. Uma garrafinha de whey. De suco. E tomar em qualquer lugar. É super prático. Super útil. E agora com esse preço aqui. É maluquice. Você consegue colocar a margem de vendedor demais aí no seu comércio. Somente R$27,00. Vai falar que nesse aqui você não consegue vender a R$60,00 aí no seu comércio. Modelinho de mini liquidificador. Portátil. Novidade. A R$60,00. É para vender super rápido. E esse modelinho aqui. Eu fiquei abismado quando colocamos na promoção. É novidade. A Lazer Tech trouxe há uns dois meses atrás. Vocês sabem. Foi explosão. Vendeu demais. Levou para o nosso estoque. E chegou reposição. Porém. Porém. É ambiente muito, muito lindo. Inclusive tem artistas aí postando vídeos aí que tem um desse aqui no uso e indicando porque é espetacular. E nesse preço só nós fazemos. Somente R$110,00 no Atacada. Esse aqui é para você vender barato a partir de R$200,00 aí. Calculo o quanto você consegue ganhar no produto que é viral. É novidade. E você precisa ter. E a promoção é de fone de ouvido. Também tem. Capibon. Modelinho de entrada. Fonezinho no saquinho. A R$1,49. Vai falar que um fone desse aqui você não consegue colocar a margem de 400%. Estou falando para você vender a R$10,00 no mínimo. E conseguir uma margem de mais de 400%. Esse aqui dá para você estourar de vender. E tem esse outro modelinho aqui também da marca Capibon. No estilinho headset. Dá para PC também. Dá para celular. E o preço está super especial. Somente R$8,00 no Atacado. Esse aqui eu sugiro você correr para a nossa loja. Encher a sua sacola. Correr para o nosso site. Encher o seu carrinho. Porque esse aqui vai durar super pouco nos nossos estoques. Controle de TV. Vocês sabem que a gente trabalha com toda a variedade. E esse aqui é o dos que mais gira. É o que mais vende. Que é o controle de TV Box. É isso mesmo. E agora entrou na promoção. Somente R$5,00 no Atacado. Para você vender barato. A partir de R$15,00. Esse aqui tem uma procura de mais. Por quê? Esse aqui o pessoal perde dentro do sofá. O cachorro come. Acontece diversas coisas com ele. E obriga o seu cliente a comprar um outro. Para conseguir assistir aqueles canais de streaming. Então esse aqui você consegue ter um alto giro. E uma alta margem. Galera. Vocês ficaram até aqui. Meu muito obrigado. Vocês viram as promoções que a gente fez aí. São promoções de produtos altamente vendados. Porque nossa intenção é só te ajudar. Te ajudar a ganhar mais grana. Te ajudar a manter com as portas abertas. E te ajudar a voar e empreender de verdade. No Brasilzão que a gente vive. Você que ficou até o final do vídeo. Deixa aquele likezão. Compartilha com a galera que também empreende. Que quer empreender. Que sonha em empreender um dia. Compartilha com a galera. Para ver o quanto que ela consegue lucrar nesses produtos. E ativa as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Muito obrigado. Até semana que vem. Fica com Deus.